Olá galera, professor Henrique Sem Fano aqui, bora resolver mais uma questão. A questão diz o seguinte, qual é o décimo quarto termo de uma pg que tem razão igual a 2 e que a 9 é igual a 2? E aí? Então, Paulo, tenta resolver e deixa eu te fazer nos comentários qual o valor que você obteve, beleza? Bom, ele falou que é uma pg, a razão é igual a 2 e que a 9 também é igual a 2. Bom, conforme eu quero achar o décimo quarto termo de uma pg, eu vou utilizar o quê? O termo geral de uma pg. a n é igual a 1 vezes q, que é a razão elevada a n menos 1, tá ok? Veja para eu achar o décimo quarto termo primeiro, eu vou ter que ter o a1, que é o primeiro termo dessa progressão de hométer. Beleza? Então, eu vou descobrir quem é a1 e depois eu descubro quem é o a14, que é o décimo quarto termo, beleza? Então, eu vou substituir a n por a9, que é igual a 1 vezes q, que é a razão, então o 2 aqui, elevado a n menos 1. Quem é n aqui? Vai ser o 9, então o 9 menos 1, beleza? A 9, então, eu posso substituir por quem? Por 2, ele falou para mim lá no enunciado. Então, 2 igual a 1 vezes 2 elevado a 9 menos 1, 2 elevado a 8, beleza? Esse 2 elevado a 8 aqui está multiplicando, vou passar para o outro lado e dividindo, vai ficar 2 sobre 2 elevado a 8 é igual a 1. Então, ok, galera? Veja que agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base, o que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. O número do expoente é 1 menos, aqui no denominador, o expoente é 1, então vai ficar 1 menos 8 aqui no expoente, expoente igual a 1. Então, 2 elevado a 1 menos 8, isso aqui é 2 elevado a menos 7. Então, descobrimos quem é o a1, veja, 2 elevado a menos 7. Agora, o que eu vou fazer? Vou novamente utilizar o termo geral do APG, que é quem? a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Vou substituir a n por quem? a 14, o décimo quarto termo que eu quero achar. Então, vai ficar a 14 igual a 1 é 2 elevado a menos 7. Então, 2 elevado a menos 7 vezes a razão, que é 2, o n vai ser 14 menos 1. Então, a 14 é igual a 2 elevado a menos 7, vezes quem? 2 elevado a 14 menos 1, isso aqui é 2 elevado a 13, tá ok? Veja que agora eu tenho o quê? Uma multiplicação, né, potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, vai ficar a 14 igual a, a base aqui é 2, menos 7, mais 3, isso daqui é igual a 6. Ok, galera? Então, o a 14, o décimo quarto termo, é 2 elevado a 6. Só que 2 elevado a 6 também pode ser escrito como 64. Então, o décimo quarto termo é igual a 64. E aí, galera? Gostou da questão? Conseguiu resolver ela aí? Bom, se gostou, deixe aqui o like, se inscreva no canal. Lembrando que temos outras questões aí de concurso e outras, diversas questões no canal. Beleza? Forte abraço a todos, valeu e fui!